Vai, Riquelri! É cacerola na pisadinha das paródia! Simbora, simbora, simbora! Vai, 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 vai! Toque, 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 a minha mulher ontem levou um choque! Toque, 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 a minha mulher ontem levou um choque! Toque, 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 a minha mulher ontem levou um choque! Toque, 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 a minha mulher ontem levou um choque! Pegou a tomada e ligou a televisão, o choque foi tão grande que ela caiu no chão, eu sei que lá em casa foi aquele suru, ela só pegou até os cabelos, vai! Toque, 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 a minha mulher ontem levou um choque! Toque, 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 a minha mulher ontem levou um choque! Toque, 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 toque A minha mulher ontem levou um choque Toque, 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 toque A minha mulher ontem levou um choque Coitadinha da minha mulher Parecia um churrasco ali no chão Toda assanhada, descabelada Aí eu vi a coisa preta, gente Oh, meu Deus Sucesso, caçarola pra você Mas toque, 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 toque A minha mulher ontem levou um choque Toque, 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 toque A minha mulher ontem levou um choque Toque, 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 toque A minha mulher ontem levou um choque Toque, 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 toque A minha mulher ontem levou um choque Pegou a turma, ligou a televisão O choque foi tão grande que ela caiu no chão Eu tava no quintal, de longe eu vi um grito Ela só pegou os cabelos do mosquito Toque, 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 toque A minha mulher hoje levou um choque Toque, 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 toque A minha mulher hoje levou um choque Toque, 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 toque A minha mulher hoje levou um choque Toque, 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 toque A minha mulher hoje levou um choque Todo mundo dançando o forrozinho No titio caçarola Vai, vai Sucesso, sucesso, sucesso!